Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Oi Lore, meu nome é Felipe, metindo uma dúvida, por que você saiu do Fit Dance? Fit Dance Caramba, é um assunto que eu não falo muito assim, o Fit foi um processo mais complicado assim, a saída né Já tem muito tempo que eu saí do Fit, na verdade foi um grupo que eu participei Que me fez ser conhecida também, me ajudou muito dentro do Youtube, eu sou muito grata à família Fit Dance Mas infelizmente a minha saída foi muito conturbada, foi uma coisa que me machucou muito Que eu prefiro não dar detalhes, que envolvem outras pessoas e assim, eu nunca falei sobre isso Divergência Oi? Divergência, rolou uma divergência aí de opiniões Isso, isso justamente, então, mas assim, eu sou muito grata Eu acho que tudo na vida da gente serve como aprendizado, o Fit Dance me ajudou muito Eu construo, tipo, eu me, tipo, como é que eu posso falar? Como dançarina, assim, ele me acrescentou muito, ele me fez aprender muitas coisas como profissional E, mas infelizmente não foi uma finalização da maneira esperada, como foi no Faustão E me machucou muito Oi, Luri, tudo bom? Meu nome é Cauã Eu queria saber como que é trabalhar para as crianças A gente pode esperar uma nova chucha ou Angélica? Ai, que massa! Bom, é, trabalhar com, eu trabalho com crianças desde quando eu era criança, né? Eu comecei a trabalhar com crianças, eu tinha nove anos de idade Foi quando eu comecei a dançar com a Carla Pérez Pra quem não sabe, eu dancei com a Carla durante seis anos da minha vida Ou seja, praticamente minha infância e adolescência E também foi um aprendizado, assim, enorme Eu falo que a Carla foi basicamente a minha escola de dança, né? Porque antes da dança em si, eu fazia Karatê Ou seja, nada com nada Eu lutava, eu batia nos meninos Eu... Eu ia mesmo, entendeu? Mas a Carla, ela veio pra me ensinar muita coisa Então, principalmente a lidar e aprender a lidar com crianças, né? Então, eu vim crescendo com tudo isso Trabalhei no Faustão, meu público infantil continuou Não sei explicar muito porquê Entrei na internet O público infantil aumentou E foi a partir daí que eu comecei a fazer um projeto voltado pra elas Sobre me tornar uma Xuxa, uma Angélica São minhas inspirações Eu tenho muitas inspirações em relação ao mundo infantil Mas eu acho que se eu chegar um pouquinho perto delas Eu já vou estar muito feliz Com ela, gatíssima Lorena Marcela, sua pergunta pra Lorena É gata mesmo, né? Ô, Lore, me fala uma coisa Bem gata, senhora Você é bem gata Inclusive, Léo Santana, me perdoa Eu tô afim de você um pouco É... Você... Eu olho o seu Instagram E eu vejo que você tem umas postagens Que elas são muito coerentes com o público infantil Porque você escolheu trabalhar com essa galera também, né? Então a gente meio que tem que pensar o que vai fazer Pra depois não criar um conteúdo ali Que depois alguém vir e fala Ué, mas ela faz conteúdo pra criança Como é que tá postando isso? Como é que funciona a tua cabeça na criatividade De colocar isso em prática nas redes sociais Pensando no público infantil? Falei tanto pra fazer uma pergunta desse tamanho Não, mas foi incrível essa pergunta, Sela Porque eu já tô chamando de Sela Porque eu sou íntima Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome É... Bom É um processo que demora um pouco Eu não vou mentir pra vocês E é um processo que é meio complicado pra mim Eu hoje eu tenho muitas pessoas trabalhando no meu projeto Eu tenho dois diretores artísticos Fora isso tem meu empresário Tem assessoria de imprensa Assessoria com várias pessoas E eu preciso muito deles por perto Porque se fosse Apenas Se eu fosse agir apenas Com o que eu penso Com o que eu quero Talvez eu já tivesse errado mais vezes Sim Como você disse Trabalhar com criança A gente tem que ter o triplo de cuidado Eu sou uma dançarina Então eu fico à mercê ali De músicas que são criadas pelos artistas E infelizmente Para mim Muitos artistas estão criando músicas muito pesadas Entendeu? Então São músicas que eu amo dançar Até porque às vezes a gente não vai nem pela letra A gente vai mais pela batida da música E tudo mais E eu fico com vontade de dançar E eu não posso Tem que dar uma segurada É... Oi? Pode falar se quiser Eu falei que tem que dar uma segurada Só isso É... Isso Aí eu não posso Então tipo assim São músicas que eu sei que se eu gravasse Por exemplo Tem duas músicas agora bombadas Que eu gostaria muito de gravar Mas que eu não posso gravar E que eu sei que se eu gravasse Dentro do meu canal do YouTube adulto Bateria milhões de vídeos Milhões Então isso me retornaria de uma maneira Muito positiva Mas eu tenho que abdicar disso Colocar na balança E... Não gravar Entendeu? Então eu tô realmente Por exemplo Eu fiz hoje três coreografias Eu tô buscando mais uma coreografia Mais uma música Eu não consigo achar música Porque tá tudo muito pesado Aí eu tô aqui já batendo a cabeça Falar Meu Deus Eu preciso gravar mais uma coreografia Amanhã Eu não tenho essa coreografia ainda A gente pode compor a música agora Qualquer coisa Eu acho incrível Eu tô precisando A gente Não tem a bunda Sentar, clicar Bate não sei aonde Tá pra não sei o que Vai tá ótimo A gente vai compor hoje mesmo Mas tarde a gente manda Ô Lorena Me diz uma coisa É você que cria O conteúdo infantil Ou você tem uma equipe Que você senta com a equipe Faz reuniões Etc Ou você vai lá Meu Tá ali De repente Uma ideiazinha Você mesmo desenvolve as coisas Como é que é? Bom Antes no início Desde o início Na verdade A gente teve essa preocupação De De ter pessoas Ao redor Assim Que trabalhavam Especificamente com crianças Eu crio muito conteúdo Para o meu YouTube Também tem uma equipe Que me ajuda com isso O YouTube que eu falo E o YouTube adulto Tipo Tags Coreografias Como eu sou dançarina De fato É o que eu amo fazer Assim De tipo Ter um insight rápido Ter a parte da criação Muito rápida Por conta de ser dançarina Então as partes coreográficas São minhas Né? Então Eu consigo pensar Mais rápido nisso Quando se trata De conteúdos Mesmo Voltado para crianças Eu tenho dois diretores Artísticos Que já trabalharam com o Xuxa Trabalham com ela também Até hoje Fizeram muitos projetos A gente procurou realmente Pessoas que tinham Muita experiência No ramo Então Tem pedagogas Que ajudam a gente A gente vem construindo Todo um processo mesmo Toda a nossa parte De musical Agora a gente também Está com A compositora Que fez muitas músicas Para a Xuxa E por aí vai Porque a gente quer Realmente seguir Uma linha Que as crianças Entendam Aprendam A linha de De ensinar mesmo Sabe? Então agora a gente lançou Um projeto Chamado Em Casa com a Lore Que a gente está ensinando A fazer artesanato Ensinando a fazer Coreografias Ligando para artistas Ensinando a cozinhar Com adultos Então A gente vem cada vez mais Se aperfeiçoando Quando a questão É voltada para a criança A gente vem cada vez mais Obrigado.